O que que significa coisas saudáveis? Para a gente ficar forte e crescer. Hum, boa! Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo de escolha saudável. De que? Escolha saudável. Escolha saudável de que, Sofia? De lanche? Sim. Hum, e para isso... Amanhã a gente vai viajar e a gente vai fazer um vídeo. É, pessoal, a gente vai fazer um vídeo hoje de escolhas saudáveis de lanche. A Sofia... A gente vai escolher na viagem. Isso, para a gente vai montar uma lancheirinha de comidas saudáveis. Eu já comprei os meus potes. Ó, então a gente está chegando aqui no mercado. Isso aí, João, olha para um lado, olha para o outro, para a gente atravessar a rua. Eu vou entrar no carro, tá? Não, 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 tá? O que que vocês vão escolher? Um carrinho... Eu vou entrar no carro. Ué, você não vai empurrar o carro, não? Não. Mas, João, calma aí. O que que é isso no seu pé? Eu ia ficar ali aqui na minha parede... É, tá bom. Gente, é o Minecraft... Fingindo, é... Falando que ele é o Flamengo. Ah, é isso? Então, vamos. Ele vai ficar dentro do meu carro. Gente, qual você escolhe? Ó, pessoal, aqui não pode entrar animais na minha filha. Os nossos animais têm que ficar em casa. Qual você escolhe? Eu vou ficar dentro... Você hoje vai escolher, ó, uma cestinha para você escolher as suas coisas. Vamos lá ver o que que essas crianças vão escolher. Eu vou escolher tudo o que é 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 andando. Ô, Sofia! Sofia! Gente, cadê ela? Onde será que ela tá? Vamos procurar ela. E ela, ela já foi para algum lugar. Vamos ver o que ela vai escolher lá. Eu vou falar e escolher o iogurte. É de certeza. Será? Será? Ó, a Sofia veio aqui na parte de iogurte. Eu também que ela ia escolher. Você sabia? Vamos ver qual que ela vai escolher, se é saudável ou não. Deixa eu ver, Sofia. Ih, ó. Nada feito. Yes! Nada feito. Nada feito. Quase. Esse que pode, sabe por quê? Porque esse aqui é feito de frutas. Hum, deixa eu ver. Hum. Viu? É tudo misturado. Banana com maçã. É verdade, João? Olha, meu carinho. Tá escrito isso aí? Sim. Outra viagem que a gente leva é esse daqui, ó. Cadê meu carrinho? Olha o seu carrinho, ó. Vai pegar dois. Vai pegar dois? Hum, então tá. Mas o que então? A viagem sempre tem isso daqui, né? Eu já sei. Mas, ó, o mais saudável de todos é esse aqui, ó. Sabe por quê? Um pouquinho de mel. Ó, porque ele tem só dois ingredientes, que é leite e fermento. Esse aqui é o mais saudável. Aqui também não. Aqui, João. Aqui também não. Mas tem algumas opções que podem ser saudáveis. Ó, não é saudável. E daí? João, onde você tava? A gente tava te procurando. E um cheeto de queijo novo? Ih, João, ó. Cheetos. Ó. Sinto muito. Sinto muito te informar. Infelizmente, não é saudável. Ó, vamos ver se aqui tem alguma opção de biscoito saudável. Tem muita opção, ó. Ó, torradinha. Torradinha. Eu gosto de bobagem. Gosta? Que tal a torradinha? É bem saudável. Torradinha. Vamos? Torradinha não. Ah, não quer? Torradinha. Qual? Aqui eu vou mandar. Eu não gosto. Eu não gosto. Sofia, torradinha é saudável. Não quer? Então vamos lá pras frutas? Amarelo. 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 Aquele... Aquela torrada amarelo. Entendeu? Amarelo. Tem é por aqui, não? Aquela. Vê aqui por aqui se você acha. Não, mãe. Não tem nem. É aquela que eu não gostava mais. Ah, torradinha. Ah, eu sei qual. Ah, esse daqui não pode, né? Deixa eu ver. Infelizmente não, Sofia. Essa não é uma bolinha pra hoje. Olha aí uma torrada. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Então vamos lá pegar uma torradinha. Que torradinha pode. Torradinha pode. Vem, João. Ó, pessoal. Esse lado aqui, ó. É um lado de boas escolhas. João. Você gosta disso? Sim. Mas eu queria que eu gostava. Ó, pessoal. Gelatina. Sem açúcar. Ó, aqui, ó. Sem açúcar. É uma boa escolha. Ó, o João pegou torradinha. Torradinha pode. Quer levar gelatina, João? Gelatina pode. Sem açúcar. Vou pegar minha gelatina. E o que vocês acharam aí? Chocolate saudável? Pai, cadê um branco? Cadê aquele chocolate? Cadê um branco? Ih, não tem hoje. Ó, o João tá lá escolhendo mais uma gelatina. Muito bem, João. Gelatina sem açúcar. Ó, é uma boa escolha, ó. Sem açúcar. Muito bem, João. Vamos lá ver as frutas? Ó, então... Vem pra cá. Tá bom já de gelatina. Tá bom, filho. O João ama gelatina. Ó, agora a gente chegou. Agora a gente chegou no melhor lugar. Vamos ver o que tem aqui de opção pra lancheira saudável. Vem. Cuidado com a moça. Ó, eu quero saber, Sofia. Tem um pão aqui que você gosta. É, mas eu não gosto de pão. Ó. Só se for com aquela. Uva verde. O que que você encontrou, filho? Uva verde. Uva verde. Eu não gosto de uva verde. Eu não gosto de uva verde. João, ó. Like pra você. Uva é uma escolha saudável. Uva verde. Muito bem. Ó, o carrinho do João tá só crescendo. De tanta coisa que ele escolheu. E agora eu gostei. Eu gostei. Eu gosto de uva verde. Ué, Sofia. Você escolheu uva verde? Eu gosto. Aí, João. Diz ela que gosta. Mas, ó. Tem mais frutinhas aqui que você gosta, João. Ó. O que que é aquilo ali? Ó. Maçã. Maçã. Vamos levar? Eu não quero. Ué, por quê? E pepino, eu odeio pepino. Pepino japonês. É. Ó, perinha. Melancia. O que que você vai querer hoje? Ah, e tem aqui também, ó. Mexirica. Quem gosta de mexirica? Eu. Ó, Sofia gosta de mexirica. Eu gosto. Cadê mexirica? Gosta? Ó, escolhe aqui o saquinho. Ah. Pronto. E escolhe essas mais, mais laranjinhas, tá bom? Que tá madura. Nossa, Sofia. Você pegou, você pegou mais de um saquinho. Olha. Essa tá mais laranjinha que só. Olha. Deixa eu ver. Isso. Essa tá boa. Essa tá boa. Pessoal, olha o que eu achei aqui, ó. A temoia. A temoia aqui, a gente chama de pinha. Pinha. Quem quer experimentar pinha? Essa daqui tá com bicho. Essa daqui tá. Isso aí, Sofia. Tem que saber escolher, hein? Tem que saber. Ah, João. Deixa a mamãe te ajudar. Deixa a mamãe. Calma aí, ó. Tem que abrir bem a sacolinha. Tem que saber escolher. Pronto. Muito bem, João. Eu tenho que escolher duas mexinhas. Pronto. Tá ótimo. Agora eu vou pôr a mamãe. Uma mão. Muito bem, Sofia. Mamão, ó. Like pra Sofia. É muito saudável. Faz muito bem. Amarrei. Amarrou, João? Pode tomar. Aqui, Sofia. Aqui tem um saquinho já. Outro meu, né? É. Ó, Sofia vai escolher. Sofia, você sabe escolher com mamão? Ó, a opção de mamão boa é a opção também mais amarelinho. Que ele está maduro. Ai, esse daqui tá perfeito. Sem bicho. Muito bem. Todo madurinho. E, gente, eu gosto do mamão um pouquinho de verde. Que ele fica mais durinho e molinho. É verdade. A Sofia gosta dessa forma mesmo. Vou escolher mais de um. Oi. Mãe, e esse, ó, pode ser? Tá bom esse aí. Esse negócio. Hum? O que aconteceu? É negócio. Ele é assim mesmo, mas mamão. Esse negócio. Dói em cima. Deixa eu ver. Não, mas esse aí é só um... Alguém que encostou. Tá tudo bem. Ó, Sofia, então, já escolheu o mamão dela. E o João vai escolher o mamão também? Pra sua lancheira saudável? Então, ó, vamos pegar aqui uma sacolinha e guardar na mão. Ai, gente, que aí depois a Alexandra tira a casca da uva verde. Que eu gosto não da casca, da uva verde. Aí ela tira a semente. Ô, Sofia, você já comeu? Ô, João, você já comeu uva congelada? Não. Fica muito gostoso, tá? Vira sorvete de uva. Vira sorvete de uva. É muito gostoso o uva congelada. É uma ótima opção. É, eu sou frutada. Ai, mãe, eu não gosto. É, tá. Mas, ó, o interessante é fazer escolhas saudáveis. Eu não vou comer. Deixa eu te falar uma coisa. João, fala pra mamãe aqui. O que que significa coisas saudáveis? É, pra gente ficar forte e crescer. Hum, boa. Gostei. E, Sofia? Conta pra mamãe aqui. O que que são coisas saudáveis? Escolhas saudáveis? Mas o que que é? Epa, milho. Milho, milho, milho. Milho, milho, milho. Milho, milho, milho. A Sofia gosta de milho. A Sofia gosta de milho. Tá bom? Deixa eu ver. Milho, milho. Isso sim. Ah, você que é tão saudável. Milho, milho, milho. Milho, milho. Milho, milho. Milho, milho. Eu não quero milho. Sofia, olha que eu achei também uma coisa que você adora. Milho, milho, milho. Não? Aqui, ó. Não vou levar banana? Milho, milho. E seu almoço amanhã? Milho. Não, filho. Mas e esse? Também não. Mas é de morango, é de flor. Não. Ó, esses coisas que vêm assim na caixinha, ó, não são saudáveis, tá? Não são. Vocês. Gente, não se esqueça de deixar o like. Milho, milho, milho. Milho, milho. Gente, eu não se esqueça de deixar o milho. João. Milho, milho, milho. Milho, milho, milho. Milho, milho, milho. Milho, milho, milho. Não é saudável. Nutella é saudável, João? Não é saudável. Milho, 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 milho. Infelizmente. Nutella, ó. Não é saudável. Sabe uma coisa que é saudável, Sofia? Que? Que você gosta? Queijo branco. Hoje eu não quero mais lá. Ó, vamos lá ver se tem? Vem cá, João. Vamos lá mostrar ao pessoal o queijo branco. Eu vou passar por aqui, tá? Vem cá, Sofia. A Sofia adora. Hoje ela pode até não querer, mas ela gosta. Ó, é aqui que ele fica, ó. Esse queijo aqui, pessoal, ó. Da vaquinha. Ó. Esse queijo, João, é muito saudável. Não é, Sofia? A Sofia adora. Vai levar? Vai. Oba! Dá uma estrelinha de queijo saudável. Mas tem que o milho. O milho também. Ó, seu carrinho tá nota 10, ó. Muito saudável. Adorei. Ó. Esse oogurte é mais ou menos. É, mais ou menos. Mas... Entre não tomar e tomar, mamãe deixa. Oi, João. Iogurte pode. Ajuda ele, seu filho. Não tá conseguindo. Não. Tá conseguindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma